Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Fernando Gamer 2x0. Hoje estamos aqui para reagir... Reagir meu nariz aqui, rapaziada. Meu nariz é feio. Hoje a gente vai reagir. Música sobreviva à noite. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ficou um segundo aí. Bem-vindos ao canal. FNAF 2, sonho que sobreviva à noite. Ah, com o remix. Agora você vai para a Nárnia. Deixa eu ver se eu... Like. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta e vamos lá. Yeah. Play. Blue. 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 Aham, sim Vai Vai Eu vou falar que você conhece Todo o acaso daquele estilo do canal Você já sabe que sucesso Essa convida aqui Então vocês vir aqui e matar Apenas quero dizer Que estou feliz por conhecer Alguém diferente Vivo entre nós Espero te mostrar como é precioso Nosso lar Não há pra onde ir, não tem que fugir Só senti um momento Agora e precisa se decidir A banda está completa E faltava fogo Então pegue minha mão agora É tudo o que vai ter Eu posso te espiar Teu olho vai brilhar Assim que vejo carne nova Eu vou verificar Pela porta Já posso te ouvir Vem te sobreviver A porta é minha vida Perueta Melhor que eu te quero Preciso Os bolos que foram privados pela unha Esta Para poder libertar as aulas Vai ter tudo errado O papão Tá O bolinho O bolinho O bolinho O bolinho É só é bolinho O que é o bolinho Que eu estou falando Essa parte eu fiquei tipo O bolinho Chegou a luz do meu O bolinho Outra música que eu não consegui colocar alguma coisa, tem outra também que eu vou falar agora, que era, que era, tá feio, gosta ou não, tá ligado? Essa música, essa música, essa música foi, eu ia gravar bem, mas a gente ficou caindo, então não vai ver o tempo. Tô gripado galera, tô gripado, estou gripado, ela ia apertar F pra mim, F, F do chat, F, F aqui embaixo, aqui é F. Com o ETF, tô fazendo, dê like que eu vou melhorar, eu vou melhorar, te desafio a deixar o like pro mundinho, esse dedo aqui, esse dedo aqui, dentro da like tem uma coisa assim, e se conseguir, porque eu também se inscrever pro mundinho, ó, ele vai ajudar, vai tirar a mão dele, Ah, já não é spoiler, vá, vá, vai melhor, vá, tirou a cara do Toy Bonnie, nem combinou com ele, Ela é mais clara, não é mais clara, é hora de tentar, não temos que lutar, o bicho tá todo cruzado, né, não somos tão assustadores como pensar, apenas sobreviva até o dia clarear. Opa, pão! Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe o like, se inscreve, ative o sininho e tchau!